Boa noite, amigurumeiros! Eu sou a Ju Sanches, seja bem-vinda! Boa noite, Liginha! Tudo bem com vocês? Boa noite, Ju! É um prazer estar aqui com vocês. Me senti lisonjeada pelo convite da minha amiga Ju pra falar com vocês. Primeiro ponto, pulei todas as aulas de ergonomia na faculdade, eu achava que não era importante. Você achou pra que eu vou usar isso um dia, né? Pra quê? Eu falei, não preciso, tô jovem, tô jovem. Jovem não tem dor, não é mesmo? Não, não tem. Mas ultimamente aí eu puxei um pouquinho ali no braço e meu braço sentiu, eu falei, meu Deus, eu preciso desse braço pra ganhar dinheiro. E aí eu fiquei preocupada, quando sentiu a dor, eu fiquei preocupada. E o nosso maior erro é esse, a gente só corre atrás do prejuízo depois que ele chega, não é Ju? E aí é tarde demais às vezes, né, Liginha? Tomara que não seja tarde demais para nós. Às vezes tem jeito, mas como diz aquele velho e bom ditado, melhor é prevenir do que remediar, né? Na verdade, eu vou até mudar. Melhor é prevenir do que se aposentar mais cedo. Ai, não falo treino desse, meu Deus do céu. Não poder continuar. Os amigurumeiros aqui tremeu na base. A pessoa, nunca mais poder fazer amigurume. Não, meu Deus, pelo amor de Deus, não. O que eu faço da minha vida sem os meus amigurume? Não é? A ergonomia é fundamental. Conhecer um pouquinho sobre a ergonomia, a importância da ergonomia na sua área de atuação é fundamental, principalmente para quem trabalha sozinho, para quem é microempreendedor, está começando um negócio. Exatamente. Então, precisa dessas informações, né? E se informar e se orientar sobre. Exatamente. Quando eu senti essa dor, eu falei, vou levar para o pessoal porque é uma coisa importante, né? E aí tem gente que já está com dor, tem gente que está sentindo já as dores e quer achar se tem solução e tudo. E tem gente que ainda não está com dor e pode e quer se prevenir, exatamente. Há um tempo atrás, Lidinha, eu estava fazendo amigurume sempre no sofá e aí eu tentava apoiar bem as minhas costas. Só que aí depois eu ainda sentia dor nas costas, mesmo sonhando as costas. E aí eu percebi que o principal a ser apoiado era o meu cotovelo. Faz sentido isso? Faz sentido. E aí quando eu apoio meu cotovelo, até as costas mesmo que não esteja apoiada as costas, eu não sinto dor nas costas, por incrível que pareça. E eu vi muita gente, Ju, perguntando, muita gente, perguntou lá, mandou na caixinha de pergunta, eu faço amigurumi no sofá, tem problema? Muita gente, faço no sofá. E é muito comum a gente ver essa cena, né? Desde lá, a gente via a vovozinha, todo mundo, nossa mãe fazendo crochê no sofá. Quem é que não gosta de sentar na frente do sofá, assistindo ali uma série, um filme, um trem, crochetando, né? Muito mais confortável, né? É, a diferença é que as nossas vozes faziam isso uma hora, e a gente faz isso o dia inteiro, né? Pra começar, eu queria ouvir de vocês, eu não tô vendo, então vai ser literalmente ouvir, que a Ju que vai falar aqui pra vocês. Quando vocês ouvem, escutam, todo mundo já ouviu falar, mas falar em ergonomia, vocês pensam em que? Ergonomia. Ah, ergonomia no meu espaço de trabalho. Ergonomia, o que seria ergonomia na visão de vocês? Assim, sem dar um Google mesmo, só pra gente ouvir. O que é que vocês pensam sobre ergonomia quando fala nessa palavra? Pra mim, ergonomia é levantar e esticar um pouquinho depois de um espaço de tempo. Quando eu penso em ergonomia, na minha cabeça vem isso. Vem isso. Levantar e fazer um esticadinho. Dá um break, né? Uhum. Justamente. Sabe o que é espinhaço, Liginha? Espinhaço, também conheço ele como espinhela. É. Já ouvi falar assim. Você sabe o que é munheca também, né? Que eu falei hoje que eu tava com a munhequeira. Tá certo isso? Não. Só muitos termos. A gente sabe que o brasileiro, ele tem... A palavra tem mil sentidos, né? Então... É solto, né? Tá. Mas como o nosso tempo não é muito longo, né? Vamos falar um pouquinho aqui. Ergonomia, é isso tudo que vocês falaram. E mais um pouco, né? Ergonomia, na verdade, em palavras bonitas, é aquela ciência, né? É a disciplina que estuda a relação do homem, mais resumindo um pouquinho, do homem com a máquina, com o maquinário, né? A relação do homem com os elementos do trabalho, do espaço de trabalho. Então, é justamente a ciência que estuda métodos, dados, possibilidades de otimizar o relacionamento do homem com o seu ambiente de trabalho e melhorar o desenvolvimento dele dentro do seu posto de trabalho, né? Então, a ideia é pensar na questão da segurança. A gente tem a questão da segurança do trabalho também, que tá dentro de todo esse aspecto que é a saúde do trabalhador. Então, a questão da segurança, o bem-estar físico, essa otimização do trabalho pra que a desenvoltura do mesmo seja maior, né? Então, a pessoa conseguir desenvolver um trabalho e suas atividades laborais de forma perfeita, vamos dizer assim, né? Nada é perfeito, mas otimiza tudo isso. Otimizando. Tchau. 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 Tchau.